E na manhã dessa quarta-feira, mais uma pessoa foi vítima de roubo. Ela foi abordada por pessoas e teve seus bens roubados. Mais uma vez também, a moto Fazer Preta foi o apoio para os marginais. Essa moto Fazer Preta aqui está conhecida em todo o estado. O GOT, a DEIC, a polícia militar como toda, a P2, todas as órgãos de segurança pública e de fiscalização já sabem que existe uma moto Fazer Preta que dá apoio a vários crimes em Araguaína. Assaltos em estabelecimentos, casas lotéricas e outras coisas mais. Pois bem, na manhã desta quarta-feira, a polícia militar retirou das ruas esta moto aqui. Uma Fazer Preta, que estava dando apoio, dando suporte a mais um assalto na cidade. Coloca a placa da moto, caso as pessoas em casa identifiquem que foram roubadas por pessoas conduzindo uma moto Fazer Preta, moto MWW7169, uma Fazer Cor Preta, que já está aqui na delegacia de plantão. Para conversar sobre esse caso, vamos falar com o Sargento Quirino, que acompanhou toda a operação, inclusive ouviu a vítima e prendeu dois suspeitos de terem feito a parada hoje pela manhã. Como foi, Sargento, que vocês conseguiram chegar até os condutores dessa moto e aos suspeitos de terem efetuado o assalto? Polícia Militar, mais uma vez, oferecendo segurança à nossa comunidade. Em patrulhamento, ali na proximidade do supermercado Baratão, deparamos com a vítima em desespero, solicitando ali naquele local a ajuda da polícia. Nos informou que havia sido vítima de roubo do seu veículo, uma moto bis, e que naquelas proximidades também encontravam o autor, o qual indicou o mesmo, o qual já foi detido por essa guarnição e está sendo, nesse momento aqui, exibida a autoridade policial para as medidas competentes. Há uma suspeita grande de que eles também já tenham feito outras ações criminosas em Araguaína. É positivo. A informação que temos é que é uma quadrilha que vem atuando aqui na cidade de Araguaína, mas nós vamos trabalhar firmemente para combater essas pessoas que andam trazendo essas mazelas aqui para a cidade e colocá-las em seus devidos locais, que é atrás das grades. Se as pessoas que estão em casa reconhecerem que muitas foram vítimas de pessoas conduzindo uma moto com essas características, se elas conhecerem, elas podem buscar a polícia para dar mais informações e mais denúncias? É positivo. Pode estar procurando a delegacia de polícia civil e trazendo informações necessárias, e vai ajudar muito aqui nas investigações policiais em seguida. Continuamos com essa matéria aqui na delegacia de plantão. A qualquer momento, mais informações. E a respeito desse caso, vamos falar com a vítima, que foi abordada com violência pela manhã para que os bandidos pegassem seus bens nesse assalto. Nós não vamos identificá-la para preservar sua integridade. A senhora, hoje pela manhã, foi assaltada, nesta manhã de quarta-feira. Como foi que aconteceu o assalto? Não, eu vi um carro descendo, eu estava abrindo a padaria, 15 para as 6 da manhã. Aí, quando eu fui virando as costas para abrir a padaria, aí eu vi aquele rapaz aparecendo assim, aí já foi pedindo minhas coisas. Passa a chave, passa a chave. E aí eu fiquei, agora eu falei assim, por favor, não leva a chave da padaria não, que eu vou entregar para a dona. Não, a senhora fica calma, fica calma que a senhora vai encontrar a sua moto, desse jeito. Aí ele levou minhas coisas, minha carteira, celular que tinha dentro da carteira, 180 reais que estava na carteira e a chave da moto que ele pegou. Roubaram sua moto, dinheiro, telefone celular, suas coisas todas. Eles estavam armados? Não, ele não estava armado. Quando ele me abordou, ele não estava armado. Aí só tirou meu capacete, puxou meu capacete assim, tirando na minha cabeça. Duas vezes ele tirou na cabeça? Tirou o capacete, me dá o capacete, me dá o capacete. Eles estavam de cara limpa? Ele estava com uma boneta, boneta marrom, e ele tinha um brinco e uma cicatriz bem no olho dele, assim, por cima do olho dele, assim, ó. Uma cicatriz por cima do olho? Assim, ó, que tem sem pelo. Na terra, na sobrancelha, um brinco na orelha, dois brincos, e um rapaz, assim, meio forte, gordo. Dando apoio para ele? Não, aí o que estava... Ele é gordinho? É, o que me assaltou é gordo. E o outro estava no carro, lá embaixo, aí quando ele percebeu que ele já tinha conseguido fazer o assalto, aí ele foi cantando pneu, assim, ó, correndo, e foi embora, e ele saiu na minha moto também. Qual o sentimento para a senhora, no momento de um roubo desses, o que a senhora sente no coração? Só senti dor mesmo, assim, da gente levantar cedo e trabalhar, e tentando conseguir as coisas, e a pessoa tirar tudo da gente. É muito ruim, eu fiquei triste, muito triste, fiquei nervosa demais. A senhora ficou com medo? Muito medo, muito, muito, muito. O que a senhora espera das autoridades agora? Eu quero que a autoridade faça alguma coisa, ajudar a gente, que a gente é indefesa demais, na hora que a gente vê essas coisas, a gente não consegue fazer nada, a gente só sente medo de morrer, de tudo que a gente sente medo na hora. Momentos de aflição, angústia? Angústia, e tudo ruim, de tudo ruim que a gente sente na hora, de ver os bens da gente, tudo sumindo, assim, do nada. Que a gente vem trabalhando para conseguir as coisas, e termina que vem uma pessoa e tira tudo da gente. A senhora estava abrindo o estabelecimento comercial que a senhora trabalha, às 6 horas da manhã. A senhora é trabalhadora. Que horas que a senhora acorda todo dia para trabalhar? 5 horas da manhã que eu acordo, e levando, e desço. E cheguei lá, já era 15 para as 6. Vamos agora mostrar com exclusividade aqui no Fala Comunidade, a entrevista que nós fizemos com os dois acusados, que foram pegos, conduzindo a Faser Preta, e direto do camburão da Polícia Militar, com exclusividade aqui no Fala Comunidade. E o programa Fala Comunidade, com exclusividade, vai tentar falar com os acusados de estarem conduzindo aquela moto, Faser, que deu apoio a algumas ações criminosas. Bom, você é acusado de ter cometido roubo aqui nessa manhã de quarta-feira. O que você pode dizer a respeito desse caso? Uma senhora reconheceu a ação de pessoas, e é uma quadrilha, são mais de 3 pessoas, dando apoio a esse assalto hoje pela manhã. Conseguiram recuperar o bem roubado. Você tem alguma coisa a falar? Esse aqui, ele não é de Araguaína, veio para... É de Araguaína, viajou para Goiânia e voltou para Goiânia e disse que estava com passagem comprada para voltar para Goiânia. Esse daqui já fica na cidade. Você tem uma acusação de participar desse roubo. E o que você tem a dizer sobre esse caso? Estou envolvido, não. Essa moto, Faser Preta, ela é acusada, pelo menos as pessoas estão acusadas, de utilizar uma moto dessa em várias paradas em Araguaína. A polícia já tem o conhecimento de vários roubos acontecendo nessa moto. Essa moto é sua? É minha, sim, essa moto. E você já emprestou ela para alguém, para fazer alguma ação desse jeito? Não, senhor. Você tem alguma participação no crime? Não. Tem passagem pela polícia? Não. O que você tem a dizer a respeito desse caso, desse assalto hoje pela manhã, já que a vítima indica que você participou? Não, senhor, não participei, não. Seis horas da manhã você estava onde, senhor? Estava lá no Toca da Onça, lá no carro, no táxi. Então, tem como provar que você não estava nesse momento. Sim, senhor. Pois bem, são as falas deles que estão aí acusados de terem participado desse assalto hoje, quarta-feira, seis horas da manhã, em Araguaína. Imagens exclusivas de Marcelo Costa, Divino Betânia Júnior, para o Fala Comunidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí